Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Cherry Arriso 6 híbrido 2024. O Cherry Arriso 6 híbrido 2024 pode ser comprado nas cores preto, branco ou cinza. O Cherry Arriso 6 híbrido 2024 chega com motor 1.5, é um turbo compressor de 4 cilindros com 150 cv de potência com etanol e 147 com gasolina. Tem 21,4 kgfm de torque etanol gasolina. Já o motor elétrico tem 10 cv e 4,1 kgfm de torque, potência combinada 160 cv e 25,5 kgfm de torque. Faz em média 8,9 km por litro na cidade com etanol e 9,9 na estrada, enquanto que com gasolina é 12,5 km por litro na cidade e 13,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9 segundos e tem uma velocidade máxima de 190 km por hora. As medidas do Cherry Arriso 6 híbrido 2024 são Comprimento 4,64 metros, entre-eixos 2,65 metros, largura 1,81 metros, altura 1,49 metros. Tem um tanque de combustível para 48 litros e a capacidade do porta-malas é de 405 litros. Vem com freios a disco nas quatro rodas. Rodas de 17 polegadas. Transmissão CBT de 9 velocidades. Direção elétrica. Principais itens de série E do Cherry Arriso 6 híbrido 2024 são Abertura e fechamento das portas à distância, abertura do porta-malas à distância, vidros elétricos com função anti-esmagamento, um toque, ar-condicionado eletrônico, banco do motorista com seis ajustes elétricos, bancos traseiros com apoio de braço central, banco traseiro com encosto rebatível, bancos dianteiros com porta-revistas, botão start-stop, câmera de ré com guias dinâmicas, câmera de 360 graus HD. Carregador de celular por indução, central multimídia, touchscreen com 10,25 polegadas, Android alto, Apple CarPlay e Bluetooth. Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, comandos de climatização à distância, comando de voz, console central frontal com apoio de braço e porta-copos, descanso para o pé, motorista. Duas entradas USB no console central, uma na parte traseira, faróis com acendimento automático, faróis com ajuste elétrico de altura, luz ambiente com opções de cores, luz de leitura na primeira e segunda fileira dos bancos, modo de condução, esporte e eco, painel instrumento com tela de 10,25 polegadas LCD. Para sóis com espelho motorista e passageiro, piloto automático, porta-copos e porta-objetos, rebatimento elétrico dos retrovisores, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisor externo com aquecimento e controle interno elétrico. Saída de ar-condicionado para os bancos traseiros, sensor de estacionamento traseiro, sistema de som com seis alto-falantes, sistema start-stop, teto solar elétrico, tomada de 12V no console central, bancos com revestimento premium na cor preta, volante esportivo multifuncional com acabamento premium, faróis em LED, luz de rodagem de una em LED, DRL, grade frontal com detalhes cromados, lanterna traseira de neblina, lanterna traseira e luz dinâmica de seta, retrovisor externo com seta em LED, saias laterais com friso cromado, freios com ABS e EBD, airbags de cortina frontal lateral, motorista e passageiro, alarme antifurto perimétrico com acionamento pela chave, alça de segurança dianteiro, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de aclive, aviso de cinto desatado, painel de instrumento, motorista e passageiro, cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes, controle eletrônico de estabilidade, encosto de cabeça com regulagem de altura para todos os ocupantes, freio de estacionamento com acionamento eletrônico, auto-holding, monitoramento de pontos cegos, sistema de controle de tração, sistema de monitoramento de pressão de pneus e isofix, travas elétricas para as crianças nas portas traseiras e travas elétricas com comando centralizado. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Cherry Arriso 6 híbrido 2024. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado!